Este debate imaginativo, que chamo de filo-debate, apesar de baseado nas obras e no pensamento de Platão e Aristóteles, traz interpretações modernas que podem gerar anacronismos. Ao vincular suas ideias a sistemas contemporâneos, como o socialismo e o capitalismo, buscamos oferecer uma reflexão atualizada, mas sem perder de vista as raízes filosóficas dos argumentos apresentados. Honrados filo-debateiros, adentrem a ágora do conhecimento para testemunhar um grande filo-debate. Platão e Aristóteles confrontarão suas visões sobre a propriedade. Fiquem assistindo até o final para descobrir em detalhes os pensamentos deles sobre esse assunto. Dêem seu like e façam seus comentários dizendo suas opiniões sobre isso. Não importa quais sejam, queremos saber o que vocês acham. Vamos começar em breve. A propriedade, tema central desde os primórdios da filosofia política, é crucial para a compreensão da justiça, da ordem social e do bem comum. Desde a Grécia Antiga, a questão da posse, individual ou coletiva, tem desafiado pensadores e estadistas. Naquele tempo, a terra, principal fonte de riqueza, estava concentrada nas mãos de uma elite, criando desigualdades que impactaram os debates sobre justiça, cidadania e bom governo. Platão e Aristóteles, vivendo em Atenas durante um período de efervescência intelectual e instabilidade política, testemunharam as contradições da democracia ateniense. Influenciados pelo sofismo e pelo pensamento socrático, desenvolveram visões complexas e contrastantes sobre a propriedade. Suas ideias transcendem seu tempo e inspiram discussões atuais sobre socialismo, capitalismo, justiça social e sustentabilidade. Propriedade comum inclui a gestão estatal de recursos, infraestrutura essencial e o compartilhamento comunitário de ferramentas, espaços e moradia. Exemplos históricos incluem terras comuns medievais, sistemas coletivos em sociedades indígenas, kibbutzim em Israel e experimentos contemporâneos como co-hosting. Propriedade privada garante o direito individual de possuir, usar e dispor de bens, sendo a base do capitalismo e defendida por filósofos como John Locke. A propriedade privada, tal como uma fera indomável, fomenta a ganância e a discórdia, dividindo os homens e corrompendo a alma, fragmentando assim a polis. Para evitar esses males, proponho a comunhão de bens para os guardiões. Eles não devem cometer crimes contra os outros cidadãos, não possuindo nenhuma propriedade privada, a menos que seja absolutamente indispensável. Depois que não tenham moradias ou tesouros privados, mas que tudo seja compartilhado abertamente. Livres das preocupações materiais, dedicar-se-iam ao bem comum. O verdadeiro filósofo será temperante e, de modo algum, amante de riquezas. Pois as coisas pelas quais o dinheiro é avidamente buscado, pertencem mais a outro tipo de pessoa do que a ele. De forma análoga, os guardiões, desprendidos de interesses particulares, estariam aptos a contemplar o bem e a guiar a cidade com justiça e sabedoria. A propriedade privada pode levar à desunião e ao ódio entre os cidadãos. Os donos de terras se tornarão inimigos em vez de aliados dos outros cidadãos, odiando e sendo odiados, tramando uns contra os outros. Para alcançar a harmonia social, é necessário que os guardiões vivam em comunhão de bens, evitando a competição e a inveja. Eu digo que propriedade privada divide os cidadãos, enquanto o compartilhamento de bens e experiências promove a unidade. O que é melhor? Aquilo que divide em muitos ou o que une em um? A resposta, para mim, é clara. O que une. A concentração de riqueza nas mãos de poucos leva à corrupção e à instabilidade política. Eu penso que, quando o tesouro público é usado para satisfazer os desejos dos ricos, em vez de servir ao bem comum, a sociedade se torna vulnerável à inveja e à busca desenfreada pelo poder. Eu também comparo a exclusão dos pobres do governo à prática de escolher capitães de navios com base em sua riqueza, em vez de suas habilidades de navegação. Essa analogia destaca a importância da meritocracia e da inclusão social para o bom funcionamento da polis. Mestre Platão, aprecio sua eloquência, mas creio que sua proposta, embora idealista, ignora a complexidade da natureza humana. A propriedade privada não é a fonte de todos os males, mas um elemento fundamental para a justiça e para o florescimento humano, a eudaimonia. Como defendo em política, a posse de bens próprios desperta no homem o cuidado, a responsabilidade e o desejo de aperfeiçoamento. Ao cuidar do que é seu, o homem desenvolve virtudes essenciais para a vida em sociedade. Além disso, a propriedade privada estimula a produtividade e a inovação, pois cada indivíduo, motivado pelo legítimo desejo de prosperar, se esforça para melhorar seus bens e contribuir para a economia da polis. A propriedade privada, como demonstro em política, contribui para a boa gestão da economia, a arte de bem administrar a casa. E, por extensão, a polis. Desde que a busca por riquezas seja guiada pela moderação e não se torne um fim em si mesma. A propriedade comum, por outro lado, apresenta graves perigos. Aquilo que é comum ao maior número de pessoas recebe o mínimo de cuidado, levando à negligência e à disputa pelos recursos. Como o senhor mesmo reconhece em As Leis, a propriedade comum, mesmo entre os guardiões, requer um alto grau de virtude para funcionar adequadamente, o que a torna uma proposta pouco realista para a maioria das sociedades. A experiência histórica confirma esses desafios, com inúmeros exemplos de sistemas de propriedade comum que levaram à ineficiência e ao colapso. Platão, os seus críticos, como Aristóteles, argumentam que a propriedade comum desincentiva o trabalho e a inovação. Como você responderia a isso? Bom, eu até entendo as preocupações, mas esses desafios podem ser superados pela educação para a virtude. Em Magnésia, como descrito em As Leis, os guardiões da lei, selecionados entre os mais sábios, recebem uma educação rigorosa, voltada para o bem comum, priorizando valores como justiça, sabedoria e temperança. Libertados da busca por bens materiais, os cidadãos poderiam buscar o conhecimento de forma desinteressada e se dedicar com mais afinco e criatividade ao bem da polis, promovendo o florescimento das ciências e das artes. Os guardiões, livres da busca por bens materiais, poderiam se dedicar com mais afinco ao bem da polis, promovendo o florescimento das ciências e das artes. Apesar do meu reconhecimento da importância da propriedade privada para estimular a inovação, argumento que a busca desenfreada pela riqueza pode corromper o governo e levar à exclusão dos mais talentosos. A verdadeira inovação deve servir ao bem comum, não apenas aos interesses de uma elite. Descrevo os problemas da vida sob a propriedade privada, destacando as preocupações e os sofrimentos que ela gera, a busca incessante por riqueza leva à mesquinhez e à perda de valores essenciais. Aristóteles, como a propriedade privada pode garantir a justiça social e evitar a exploração dos menos favorecidos? Como evitar que ela leve à concentração de riqueza e ao surgimento de oligarquias? Em Ética Anicômaco, defendo que a justiça reside na distribuição dos bens de acordo com o mérito, não se baseia na igualdade absoluta, que desconsidera o esforço e as contribuições individuais. Em Política, argumento que a classe média, composta por cidadãos proprietários que participam ativamente da vida política, é fundamental para garantir o equilíbrio e a estabilidade social. Por meio da justiça distributiva e com leis sábias, o Estado deve criar condições para que todos os cidadãos tenham oportunidades iguais e sejam protegidos da exploração. A educação para a virtude cívica e o estímulo ao desenvolvimento moral dos cidadãos também desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em Ética a Eudemo, complemento a discussão sobre a virtude, argumentando que o exercício das virtudes morais, como a justiça, a coragem e a temperança, conduz à vida boa e à felicidade. A verdadeira felicidade é julgada pelas ações e pelo caráter de uma pessoa ao longo de toda a sua vida, e não apenas em momentos isolados. Como a propriedade influencia a gestão de recursos naturais e a sustentabilidade ambiental? A propriedade privada dos recursos naturais é um caminho perigoso e egoísta que conduz à exploração desenfreada e à tragédia dos comuns. Em As Leis, abordo a questão da gestão da água, elemento essencial para a vida na pólis. Se alguém corromper a água de outra pessoa, o culpado deve, além da multa, limpar as fontes ou reservatórios. Da mesma forma, a ganância individual e a busca pelo lucro, estimuladas pela propriedade privada, podem causar a degradação ambiental e a exploração irresponsável dos recursos. Tudo quanto fazemos deve visar o bem, e este princípio deve guiar a relação do homem com a natureza. Defendo a gestão coletiva e sustentável da terra e dos recursos, baseada na razão, na tradição e em um profundo respeito à natureza, buscando o equilíbrio entre as necessidades humanas e a preservação ambiental, como demonstrado por comunidades indígenas hoje em dia, que praticam a gestão coletiva de forma sustentável no século XXI. Alertos sobre os perigos da concentração de riqueza e do poder nas mãos de poucos. A gestão dos recursos naturais deve ser feita de forma justa e igualitária, garantindo que todos tenham acesso aos bens essenciais para uma vida digna. Concordo que a gestão dos recursos naturais é uma questão crucial e que a tragédia dos comuns, descrita por Garrett Harding, representa uma ameaça real. Porém, acredito que a solução não está na abolição da propriedade privada, mas em uma gestão responsável que equilibre o interesse individual com o bem coletivo a longo prazo. O Estado tem um papel fundamental na gestão dos recursos naturais. Como defendo em política, a arte de adquirir riqueza, que chamo de crematística, tem um limite natural, que é a satisfação das necessidades da casa e da polis. A crematística, desenfreada, é antinatural e deve ser contida pelo Estado. Acredito que o mesmo princípio se aplica à gestão de recursos naturais, que deve priorizar a satisfação das necessidades humanas, mas respeitando os limites impostos pela natureza. Pois em tudo, o melhor é o que preserva a cada um e também o mantém unido, ressaltando a importância do equilíbrio. A virtude da fronesis, sabedoria prática, é essencial para encontrar esse equilíbrio. E a inovação e o desenvolvimento tecnológico, como elas seriam afetadas pela propriedade? A propriedade privada, com sua ênfase na competição e no lucro individual, tende a criar obstáculos para a inovação e a impedir que seus benefícios alcancem toda a sociedade. Eu defendo que, até que os filósofos se tornem reis nas cidades, ou os que hoje se chamam de reis e soberanos, pratiquem nobre e competentemente a filosofia. Não haverá trégua dos males para os Estados. Da mesma forma, penso que o avanço do conhecimento das ciências e das artes depende de indivíduos que busquem a verdade e a sabedoria de forma desinteressada, e não por ganho pessoal. Como você, Aristóteles, mesmo reconhece, um homem que vive bem, se negligenciar os assuntos domésticos por prazer, sempre perseguirá isso, tornando-se preguiçoso em casa e na cidade, e desagradável para seus amigos. No entanto, essa busca pela excelência se dá em diferentes áreas. Enquanto o artesão se dedica à sua arte, o filósofo busca a verdade e a justiça para o aperfeiçoamento da polis. E a verdadeira felicidade, a eudaimonia, não se encontra nos prazeres do corpo ou na honraria, mas sim na contemplação daquilo que é eterno e mutável, a essência do ser. O desejo ilimitado por riquezas materiais pode inclusive sufocar a criatividade. Num mundo ideal, a ciência e as artes floresceriam não pela competição e o lucro individual, mas pela cooperação e o compartilhamento do conhecimento. Concordo que a busca pelo conhecimento deve ser desinteressada e que a eudaimonia não reside na posse de riquezas. Porém, no mundo real, a propriedade privada, através de mecanismos como patentes e direitos autorais, tem sim um papel no incentivo à inovação. Esses mecanismos protegem o investimento em pesquisa e desenvolvimento e recompensam o esforço individual, estimulando a inovação e a competição no mercado. A natureza nada faz em vão. Tudo tem uma finalidade, uma causa final. No caso do homem, sua finalidade mais nobre é o exercício da razão e a busca pela virtude, como descrevo em Ética Anicômaco. A propriedade privada, ao garantir a cada um os frutos do seu trabalho, o incentiva a desenvolver suas potencialidades e a contribuir para o florescimento da pólis. No entanto, é fundamental que haja limites para a acumulação de riqueza e que o Estado atue de forma justa e eficiente para regular o mercado e promover a justiça distributiva, evitando os excessos da crematística, a busca ilimitada pelas riquezas. E assim chegamos ao fim deste estimulante filo-debate, que como repercussão por meio dos séculos, nos convida a refletir sobre os fundamentos da ordem social. A virtude, a justiça e o bem comum devem orientar a organização da pólis. A propriedade comum, ao menos para a classe dos guardiões, é o caminho mais seguro para alcançar esse ideal. Cada uma dessas naturezas, referindo-se à dos metalúrgicos, executa mal a sua própria tarefa, na medida em que se intromete na dos outros. Somente ao evitarmos as disputas e a cobiça daqueles que estão preocupados em acumular para si mesmos a qualquer custo, podemos trilhar o caminho para a verdade e para o bem. Assim como na arte náutica não considera o interesse da arte em si mesma, o governante não deve ter outros interesses que não o bem-estar da pólis. No entanto, como procurei demonstrar em As Leis, reconheço que em sociedades imperfeitas, a regulação da propriedade privada e não sua completa abolição é o caminho mais viável para se aproximar desse ideal. É importante reconhecer as limitações de ambos os modelos. A propriedade comum enfrenta o desafio da tragédia dos comuns, Harding. Embora estudos como os de Ostrom mostrem que a gestão coletiva de recursos pode ser eficaz em pequenas comunidades com laços sociais fortes e regras claras. A propriedade privada, por sua vez, se desregulada, pode gerar desigualdade extrema e exploração. A busca pelo equilíbrio entre a liberdade individual e o bem comum é um desafio para os sistemas políticos e econômicos, e as ideias de Platão e Aristóteles continuam a inspirar os debates atuais sobre justiça social. No mundo atual, observamos modelos mistos que combinam a propriedade privada com a intervenção do Estado e mecanismos de redistribuição de riqueza, na tentativa de conciliar a liberdade individual, a prosperidade econômica e o bem-estar coletivo. Questões como a sustentabilidade ambiental, o acesso à tecnologia, a distribuição da riqueza e a economia colaborativa são influenciadas diretamente pela forma como a sociedade se organiza com relação à propriedade. O debate sobre a propriedade vai além da dicotomia entre o comum e o privado. A complexidade das sociedades humanas exige soluções criativas e contextualizadas, que levem em conta as especificidades de cada cultura, as demandas de cada época e, acima de tudo, os princípios éticos e morais que devem guiar a ação humana, tanto na esfera individual quanto na esfera pública. Qual a visão de Platão sobre a propriedade? A. A propriedade privada é essencial para o desenvolvimento individual e econômico. B. A propriedade comum é o ideal, pois promove a igualdade e a colaboração. C. A propriedade deve ser regulamentada pelo Estado para evitar abusos. Qual é a posição de Aristóteles em relação à propriedade privada? A. Aristóteles acredita que a propriedade privada deve ser abolida para alcançar a justiça social. B. Aristóteles defende que a propriedade privada é essencial para a liberdade individual e incentiva o cuidado e a responsabilidade. C. Aristóteles considera que a propriedade privada é prejudicial ao bem comum e deve ser substituída por propriedade comum. Como Aristóteles vê a relação entre propriedade comum e o incentivo individual? A. Ele acredita que a propriedade comum leva à tragédia dos comuns, resultando em falta de incentivo para o cuidado dos bens. B. Ele considera que a propriedade comum é mais eficiente do que a propriedade privada para promover o desenvolvimento econômico. C. Ele não expressa uma opinião clara sobre a relação entre propriedade comum e incentivo individual. Qual é o papel da educação cívica na visão de Aristóteles sobre a propriedade? A. A educação cívica é irrelevante para a questão da propriedade, segundo Aristóteles. B. A educação cívica é fundamental para preparar os cidadãos a utilizarem suas propriedades em benefício da comunidade. C. A educação cívica deve focar apenas na defesa da propriedade privada, sem considerar o bem comum. Qual o papel da propriedade na sociedade, segundo Aristóteles? A. A propriedade privada deve ser abolida para alcançar a igualdade. B. A propriedade privada deve ser regulamentada para evitar abusos e promover a justiça. C. A propriedade comum é a única forma de garantir a justiça social. Na república, qual é o principal argumento de Platão contra a propriedade privada? A. Ela leva à ineficiência econômica. B. Ela impede o progresso tecnológico. C. Ela desperta paixões negativas e corrompe a alma, ameaçando a harmonia social. B. Em As Leis, como Platão concilia sua visão ideal da propriedade com as limitações da natureza humana? A. Ele abandona completamente a ideia de propriedade comum. B. Ele propõe um sistema misto, com propriedade privada regulada para os cidadãos e propriedade comum para os guardiões da lei. C. Ele defende que a propriedade privada deve ser abolida para todos. Segundo Platão, qual é o papel da educação em uma sociedade que busca a justiça social? A. Formar cidadãos virtuosos, capazes de controlar suas paixões e agir pelo bem comum. B. Treinar os cidadãos para o sucesso econômico e a acumulação de riqueza. C. Preparar os cidadãos para a guerra e a defesa da polis. Em política, qual é o principal argumento de Aristóteles em defesa da propriedade privada? A. Ela é um direito natural do indivíduo. B. Ela é essencial para o livre mercado. C. Ela incentiva o cuidado, a responsabilidade e o desenvolvimento individual, contribuindo para a eudaimonia. Segundo Aristóteles, como conciliar a propriedade privada com a justiça social? A. Abolição da propriedade privada e distribuição igualitária de bens. B. Ação regulatória do Estado para promover a justiça distributiva e proteger os mais vulneráveis da exploração. C. Deixar o mercado regular à distribuição de riqueza, sem qualquer intervenção do Estado. Na visão de Aristóteles, qual é a relação entre propriedade privada e progresso tecnológico? A. A propriedade privada impede o progresso tecnológico ao limitar a cooperação e o compartilhamento de conhecimento. B. A propriedade privada, através de mecanismos como patentes e direitos autorais, incentiva a inovação ao proteger o investimento e o esforço individual. C. O progresso tecnológico é independente da forma de propriedades. C. Qual é a ideia central da tragédia dos comuns? Teoria desenvolvida por Garrett Hardin. A. A propriedade comum de recursos leva inevitavelmente à sua degradação, pois cada indivíduo agirá de forma egoísta, visando o seu próprio benefício. B. A propriedade privada é a única forma de garantir a sustentabilidade ambiental, pois os proprietários têm interesse em preservar seus bens. C. A gestão estatal dos recursos naturais é a solução mais eficaz para evitar a degradação ambiental. C. Quais são algumas das críticas contemporâneas à teoria da tragédia dos comuns? A. A teoria é baseada em uma visão pessimista da natureza humana, ignorando a capacidade de cooperação e altruísmo. B. A teoria ignora os casos em que a gestão coletiva de recursos tem sido bem sucedida ao longo da história. C. Ambas as afirmações acima são críticas válidas à teoria da tragédia dos comuns. C. Quais fatores podem contribuir para o sucesso da gestão coletiva de recursos, evitando a tragédia dos comuns? A. Fortes laços comunitários, regras claras e mecanismos eficazes de monitoramento e sanção. B. Valores culturais que enfatizam a importância da sustentabilidade e do bem comum. C. Todos os fatores acima podem contribuir para o sucesso da gestão coletiva de recursos. C. Todos os fatores acima podem contribuir para o sucesso da gestão coletiva de recursos. C. Todos os fatores acima podem contribuir para o sucesso da gestão coletiva de recursos. C. Todos os fatores acima podem contribuir para o sucesso da gestão coletiva de recursos. C. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. C. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, deixe nos comentários abaixo. C. Obrigado.